Alô, pessoal! Bem-vindos à minha aula número 2, continuando aqui o que sabemos e o que não sabemos sobre o universo. Na primeira aula, a gente falou um pouco sobre planetas e estrelas, o que são estrelas, como é que elas brilham. Expliquei um pouco sobre o processo de fusão nuclear, que realmente é o que é a alma da estrela, vamos dizer assim. Um processo que transforma hidrogênio em hélio, que é o que faz com que a estrela brilhe e produza energia que consiga contrabalançar a implosão da gravidade. E mencionei também o que é a galáxia em breve. Então hoje o que a gente vai fazer, a gente vai retomar dali e falar um pouco sobre galáxias, o que elas são, do que elas são feitas e do universo como um todo. Então vamos lá! Começando aqui com a minha apresentação, deixa eu colocá-la para valer. Aí, pronto! Como vocês lembram, na primeira aula a gente está ainda falando aqui na parte 1, espaço, né? Eu estou falando sobre os objetos que existem no espaço e essa aqui é a história resumida do universo preparada pela equipe do Satellite Planck, como eu disse na aula 1, que vai desde o Big Bang até hoje. Hoje, o que é hoje? Hoje é mais ou menos 13 bilhões e 800 milhões de anos depois do Big Bang, vamos dizer 400 bilhões de anos, para resumir, né? E a gente está aqui. E esse é o universo que a gente está discutindo agora, o universo de estrelas, de planetas, de galáxias, etc. Eventualmente, a gente vai para trás no tempo e vai falar, sim, sobre a infância do universo, mas ainda não está na hora. Então, na primeira aula a gente falou sobre o Sistema Solar, sobre a formação de planetas, o que são, como formaram-se, etc. Falamos da existência de planetas girando em torno de outras estrelas, que a gente sabe de mais ou menos 4 mil deles, outros planetas. E a gente sabe também que você tem cada estrela, praticamente cada estrela tem planetas girando à sua volta, que é uma coisa incrível, né? Então, falamos da distância do Sol até a Terra, de 150 milhões de quilômetros, mas que a gente não usa quilômetro para falar de astronomia, a gente usa, na verdade, distâncias cobertas pela luz em um determinado tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala que o Sol está a mais ou menos 8 minutos luz de distância da Terra, a gente está dizendo que a luz demora mais ou menos 8 minutos, um pouquinho mais, na verdade, para cobrir essa distância de 150 milhões de quilômetros, ok? E o que isso significa? Significa que quando a gente está olhando para o Sol, a gente sempre vê ele um pouquinho no passado. Na verdade, 8 minutos no passado, porque é o tempo que demora para a luz sair do Sol e chegar até o nosso olho. É óbvio que vocês são espertos, ninguém olha para o Sol direto, né? Porque, eventualmente, você vai ficar cego fazendo isso. Mas a distância é essa, mas se você tem um tempo dublado, você pode ver lá o disco do Sol atrás das nuvens. Falamos, então, das estrelas, como eu já mencionei, que formam, então, todos os elementos estáveis da tabela periódica, do hidrogênio até o urânio, 92 prótons no núcleo, são essencialmente formados por estrelas. A gente vai falar de certas sutilezas com relação aos elementos mais leves, o hélio e o lítio. Quando a gente falar um pouco sobre cosmologia, sobre a história do universo primitivo, mas a gente ainda não está lá. A gente agora está falando um pouco sobre o que existe no universo hoje. E a gente sabe, como eu mencionei na primeira aula também, que quando você olha para o céu, você vê, talvez, num lugar escuro, longe das cidades, alguns milhares de estrelas e que elas estão a distâncias de, tipo, 10 anos-luz, 15, 20, 50, né? Ou seja, isso significa que você está vendo essa estrela há 10, 20, 50 anos no passado. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Que a gente pode imaginar que o céu noturno é como se fosse uma grande máquina do tempo, que nos remete ao passado. Quando a gente está olhando para as coisas no céu, a gente não está vendo o presente, a gente está vendo o passado, as estrelas como elas eram há muito tempo. E quanto mais profundamente a gente olha para o céu, quanto mais distantes os objetos, mais no passado a gente está olhando para a história do universo, certo? E como que a gente sabe disso? Existem várias maneiras da gente saber por que que a gente, olhando para o céu, a gente está olhando para o passado. Uma delas é a medida de distância das estrelas, né? Então, a gente pode medir a distância até as estrelas mais próximas, hoje em dia, usando um processo chamado paralaxe estelar, que é mais ou menos o seguinte, se você pegar o seu dedão e olhar e botar ele próximo do seu nariz, tá? E olha para um objeto distante. Então, se você fecha o olho esquerdo, você vai ver o dedão em relação ao objeto distante a uma certa proporção. Se você fechar o olho direito, você vai ver uma mudança nessa distância, certo? E se você agora imaginar que o olho é a terra, ok? Que o dedão é um objeto mais próximo e que lá onde você está olhando lá no fundo é o objeto que você quer medir a distância, olha só o que acontece. Existe um ângulo que separa os dois. Quando você estica o braço, esse ângulo vai ficando cada vez menor. Mas os astrônomos conseguem medir esse ângulo de paralaxe. E eles fazem isso da seguinte forma. Você pega o Sol no centro, a Terra, vamos dizer, em junho e a Terra, vamos dizer, em janeiro. Então, quando a Terra está em janeiro, você olha para uma estrela próxima, para uma estrela distante. Você vai ver uma certa posição. Daí você espera, quando a Terra gira há seis meses, você olha para a mesma estrela, você vai ver uma diferença entre a posição relativa entre elas. Da mesma forma, quando você pisca o olho, você vê uma diferença da posição relativa. E esse ângulo, ângulo de paralaxe, é usado para medir a distância dos objetos mais próximos. E, a partir daí, você faz o seguinte, você fala, bom, essa estrela é muito parecida com aquela outra estrela. Ela emite uma luz muito parecida. Então, essas são as nossas velas de estándar, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se você quer ver distâncias em um campo muito longo, vamos dizer que você põe uma porção de velas iguais a distâncias de 10 metros uma da outra. Aí você olha e você vê que a distância, obviamente, vai aumentando, a luz vai ficando mais fraca e ela cai com um quadrado da distância. A intensidade da luz cai com um quadrado da distância. Então, os astrônomos fazem mais ou menos a mesma coisa, só que, em vez de usar uma vela em um campo escuro, eles usam estrelas parecidas e vão, então, se aprofundando. Então, existem estrelas que você pode identificar em galáxias, chamadas estrelas cefeidas, porque elas têm um brilho que é variável. Então, os astrônomos olham essas estrelas cefeidas e, como elas brilham parecidas todas, você pode, então, identificar essas estrelas cefeidas em galáxias diferentes e, a partir da diminuição da intensidade da luz, um quadrado da distância, você obtém, então, as distâncias. E você vai por aí afora. E, com isso, você consegue criar o que a gente chama de uma escada de distância cósmica. Então, por exemplo, a Alfa Centauri, a gente sabe que está a 4 anos e meio de anos-luz de distância. E isso significa que, quando você olha para a Alfa Centauri, você está vendo ela 4 anos e meio atrás. E a nossa galáxia, essa aqui não é a nossa galáxia, como eu expliquei na aula número 1, mas, se fosse, você acendesse uma lanterna em um canto, você vê a luz e ia demorar 100 mil anos para chegar do outro lado. Então, o diâmetro aproximado da nossa galáxia espiral é de, mais ou menos, 100 mil anos-luz. E a gente está, mais ou menos, aqui, longe do centro, ainda bem, porque tem um buraco negro gigante aqui no centro, a gente está bem longe, ele não vai afetar a gente. E a galáxia é feita de quê? De muitas estrelas, bilhões e bilhões de estrelas, como está aqui, expliquei, 200, 300 bilhões de estrelas. Mas também de muito gás, que, se estiver próximo das estrelas, tem muita radiação, e o gás, então, fica incandescente, e a gente pode ver isso. Então, você tem as estrelas, você tem esse gás, e essas galáxias estão sempre em giro, elas estão girando também. E você pode, mais ou menos, ver a velocidade com que as estrelas estão girando, mais próximas do centro e mais longe do centro, usando o chamado efeito Doppler. E vocês sabem o que é o efeito Doppler. Porque, por exemplo, quando você está dirigindo em uma estrada, e vem um carro e toca a buzina na sua direção, você vê aquele som da buzina crescendo, crescendo em frequência, a frequência vai ficando cada vez maior. E quando você vê, na verdade, o carro indo embora, o negócio vai... Ou seja, você vê a frequência diminuindo. Isso significa o seguinte, se você imagina o som como uma onda, quando o carro está se aproximando, essa onda está ficando meio espremida. Imagina, assim, o acordeon que você está espremendo, ok? E quando o carro está se afastando, você vai ampliando essa distância entre as cristas da onda, como se fosse o acordeon, o acordeon aumenta assim, certo? A mesma coisa acontece com a luz, ok? Então, quando a luz de um objeto vai se afastando, ela vai abrindo, as distâncias entre as cristas vão ficando maiores, e essa separação vai tornando que a luz fique cada vez mais vermelha, porque a luz vermelha tem uma onda, um comprimento de onda, a distância entre duas cristas, maior do que a luz azul, ok? Então, a gente chama isso de desvio para o vermelho. Você pode, então, calcular a velocidade relativa de um objeto a partir dessa mudança na luz. E é assim que os astrônomos podem ver as velocidades diferentes das estrelas quando a galáxia está girando. E quando elas olham para outra galáxia, por exemplo, Andrômeda, que é a nossa galáxia vizinha, que está a uma distância de 2 milhões de anos-luz daqui, a mesma coisa acontece. Você procura uma estrela padrão, uma cefeida, por exemplo, na galáxia Andrômeda, e com a diminuição da intensidade dessa luz, você obtém uma medida da distância dessa galáxia. E se a gente continuar essa expansão, se você olhar para mais longe ainda, você vai ver coisas incríveis. Você vai ver que, por exemplo, quando você olha para distâncias de centenas de milhões de anos-luz, dezenas de milhões de anos-luz, a centenas de milhões de anos-luz, as galáxias parecem criar o que a gente chama de aglomerados. Essa aqui é uma imagem do aglomerado da Virgem, e cada uma dessas é uma galáxia diferente. Você vê que tem galáxias elípticas, galáxias esféricas, galáxias em espiral. Existe toda uma morfologia, um estudo das formas diferentes das galáxias. Mas você vê que elas estão meio que todas juntas ali, como se fossem abelhas girando em torno de alguma coisa. O que está acontecendo? Na verdade, elas estão girando em torno do que a gente chama de centro de massa desse aglomerado de galáxias. Todas elas têm uma massa, todas elas estão atraindo uma outra gravitacionalmente, certo? E essa atração, e mais a velocidade delas, faz com que elas orbitem em torno uma da outra. Só que os astrônomos descobriram uma outra coisa interessante. Que a luz que brilha na galáxia é formada por uma parte da matéria dela que é menos de um quinto da matéria total que existe na galáxia. Menos de 20%. A maior parte da matéria que existe na galáxia não brilha, não emite luz nenhuma. Não é nem feita do mesmo tipo de matéria que nós somos feitos, de prótons, nêutrons, elétrons, nada disso. A gente chama isso de matéria escura. E isso é tão verdade. Numa galáxia comum, uma galáxia normal, tem muito mais matéria escura do que a matéria que brilha, como se fosse um véu invisível, vamos dizer assim, em torno da galáxia, ok? Como aglomerados de galáxias que também têm isso. Na aula seguinte, na aula seguinte não, na terceira parte dessa nossa história, quando a gente for falar sobre matéria, eu vou mencionar em mais detalhe a matéria escura, mas só para vocês saberem um pouquinho agora, é uma matéria que a gente não sabe do que ela é feita, mas a gente sabe que ela está em torno de galáxias e também está formando, também está em torno de aglomerados. E o seu efeito foi descoberto há muito tempo atrás, quando se viu a velocidade com que essas galáxias giram em torno de uma das outras, e falou, pô, estão indo muito rápido. Não é possível, deve ter um outro tipo de matéria aqui, é um tipo de matéria invisível, ok? Esses são, então, os aglomerados de galáxias. E se você, então, se afasta mais ainda, você chega a imagens como essa, que é uma das imagens que, para mim, são as imagens mais incríveis que existem em astronomia, e, na verdade, em tudo, que é a chamada imagem de campo profundo do telescópio espacial Hubble. O que acontece aqui? Cada uma dessas imagens lindas aqui é uma galáxia diferente. E aqui está se falando de dezenas a centenas de milhões de anos-luz de distância. E é nessas distâncias que você vê tanta galáxia diferente aqui é que você começa a ver o tal do efeito da expansão do universo. Você começa a ver que as galáxias vão se afastando umas das outras, ok? Como se elas estivessem se repelindo. O que é o oposto da gravidade, né? Que a gravidade atrai. Então, o que está acontecendo? Bom, esse efeito de expansão vem justamente da expansão do universo. E as pessoas têm uma imagem de que é como se fosse uma bomba, né, professor? Que explodiu no Big Bang e as galáxias são meio que os detritos dessa expansão, né? Uns pedacinhos da dinamite que vão se afastando quando explode a bomba. É isso? Não é isso. É muito mais interessante do que isso, na verdade. As galáxias não são pedacinhos da explosão. As galáxias estão sendo carregadas pela expansão do próprio espaço. Então, imagina que o espaço fosse uma espécie de tira de elástico, ok? E as galáxias estivessem grudadas nessas tiras de elástico. E essa tira de elástico é que está crescendo e como ela vai crescendo, vai esticando, esticando, ela vai carregando as galáxias com ela. Essa é a história da expansão do universo, ok? Então, você imagina assim, por exemplo, uma rolha boiando num rio, né? Está sendo carregada pelo rio. Pois é. É mais ou menos isso. As galáxias estão sendo carregadas pelo rio da expansão cósmica. O espaço que vai crescendo em todas as direções. E o que é incrível aqui é o seguinte, nessa imagem aqui do Deep Field, né? Do campo profundo do Hubble, cada um desses pontinhos aqui, você fala, ah, são estrelas, né? Não são, cara. São galáxias também. Então, quando está se falando de distâncias muito grandes, de centenas de milhões de anos-luz, você começa a entender o que a gente chama de estrutura de larga escala do universo. Cada um desses pontos é uma galáxia. Cada uma dessas galáxias tem centenas de bilhões de estrelas. Cada uma dessas estrelas tem planetas girando em torno. Então, está se falando de trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de mundos diferentes. E essas galáxias estão se expandindo, estão se afastando, quer dizer, cada uma da outra, com um processo que aumenta a velocidade de separação, a gente chama velocidade de recessão das galáxias, cresce com a distância, é chamada Lady Hubble. Eu vou voltar a essa questão em breve, quando a gente falar sobre o tempo, na próxima aula, aliás, mas essa é a imagem que vocês têm que ter do universo, que o universo é uma entidade dinâmica, sempre tem transformação, estrelas nascendo e morrendo dentro de cada galáxia, as galáxias girando umas em torno das outras, se elas estiverem próximas, mas quando elas estão muito longe, na verdade, elas vão se afastando, o universo vai crescendo, essas distâncias vão ficando cada vez maiores. E onde termina essa história toda? Pois é. Bom, o que a gente sabe é o seguinte, quando a gente começa a olhar para distâncias muito, muito longas, a gente começa a perceber o que a gente chama dessa estrutura de larga escala do universo, em que você tem regiões em que não tem quase nada, a gente chama de vazios cósmicos. E quando vocês olham para onde estão as galáxias, elas meio que estão perfiladas, como se estivessem na superfície de uma esponja. Imagina isso, tá? Você pega uma esponja, você olha para onde tem esponja, onde tem buraco, o buraco são os vãos, os vazios cósmicos, e as galáxias ficam meio que perfiladas aqui nessa coisa. E para qualquer direção que você olha para o espaço, essa estrutura é meio parecida. Então, se você olha nessa direção ou naquela direção, você vê coisas muito parecidas, contanto que você esteja olhando a distâncias de centenas de milhões de anos-luz. Ou seja, a gente chama o universo de isotrópico. É o mesmo em todas as direções. Quando você olha para coisas muito longe. E o universo também é homogêneo. Ou seja, quando você olha para qualquer lugar, em média, o universo é homogêneo. Parece que tem a mesma cara. Então, você olha para um canto, centenas de milhões de anos-luz, olha para outro canto, centenas de milhões de anos-luz, nessas regiões gigantescas, você vê as galáxias, elas meio que estão distribuídas de uma forma parecida. Então, a questão é como que isso aconteceu. Como que foi formada essa estrutura de larga escala. Então, existem três componentes. Primeiro, a matéria comum, que é a matéria que brilha. Esse é o componente menos importante. Existem dois outros. Um é a matéria escura, que eu mencionei que é uma matéria que tem uma composição que a gente ainda não conhece, que eu vou falar mais tarde sobre. mas que compõe mais ou menos 26% do universo. E outra, são o que a gente chama de flutuações quânticas que aconteceram quando o universo era muito pequenininho, muito jovem ainda. Você tinha campos de matéria, esses campos flutuavam. E essas flutuações tinham energia. E essas flutuações de energia foram amplificadas num processo que a gente chama de inflação cósmica. O universo, quando era muito jovem, expandiu muito rápido. Então, essa tira elástica deu uma esticada super rápida durante um tempo muito pequenininho. E essas flutuações foram amplificadas, ficaram grandes. Eventualmente, elas entraram de volta dentro da porção que a gente pode observar do universo. Eu vou falar nisso daqui a um segundo. E esses excessos de energia atraíram a matéria escura. Então, foram criando aglomerados que cada vez tinham mais massa. E, eventualmente, esses aglomerados que tinham cada vez mais massa atraíram a matéria comum. As nuvens de hidrogênio que formaram as estrelas e, eventualmente, formaram as galáxias. Então, é mais ou menos essa a história de como o universo ficou com essa cara aqui. A partir da combinação dessas flutuações de energia quânticas pequenininhas que ficaram grandes nos campos que existiam no universo primitivo, juntando a matéria escura que caiu depois, atraída por esses poços gravitacionais, a gente chama como se estivesse descendo no escorrega, caindo no poço gravitacional, e, eventualmente, a matéria que formou as próprias galáxias, estrelas, etc. E se a gente continuar essa história, onde que termina isso? Porque, se eu falo, o universo tem 13,8 bilhões de anos. O que isso significa? Bem, significa que a luz viajou mais ou menos 3,8 bilhões de anos, é isso, professor? Quer dizer, a gente tem um universo que tem 3,8 bilhões de anos-luz, de raio, visto aqui da Terra, tem um tamanho, e não. É uma coisa mais interessante ainda, porque é como se fosse um surfista. Se o surfista está lá, remando na prancha, sem ter uma onda, ele vai cobrir uma certa distância no intervalo de tempo, vamos dizer, em um minuto. Ele vai daqui até aqui em um minuto. Mas se ele está numa onda, ele vai cobrir uma distância muito maior em um minuto, porque a onda vai carregar ele, ele vai pegar uma carona com a onda, certo? Foi mais ou menos isso que aconteceu com a luz no universo. Então, mesmo que o universo tenha 13,8 bilhões de anos de idade, a luz pegou uma carona com a expansão do universo, e nesses 13,8 bilhões de anos pode viajar 46,6 bilhões de anos-luz. Esse é o tamanho do que a gente chama de universo observável, porque a gente só observa as coisas quando elas vêm com a luz. A luz é a nossa fonte de informação do universo, pelo menos em termos astronômicos hoje em dia. Existem outras usando ondas gravitacionais e tal, mas a mais importante no momento continua sendo a luz, não só a luz visível, mas outros tipos de luz. Eu vou falar sobre luz em um determinado momento. Então, o que acontece? Significa que o universo que a gente vê é esse universo que tem esse raio de 46,6 bilhões de anos, e as pessoas falam, mas espera aí, o que tem do lado de fora do universo? Bem, do lado de fora do universo tem mais universo, provavelmente, só que a gente não pode enxergar esse outro universo, por que esse resto do universo? Por que a luz não chegou lá? Com o tempo, ela vai chegando, a gente vai vendo mais coisas, mas a luz não chegou lá, ok? E a gente se pergunta, mas e aí o resto? E como é a cara desse universo? Ele é, aparentemente, ele é plano, ele tem uma geometria plana, meio feito o topo de uma mesa, mas em três dimensões, que uma mesa tem duas dimensões, norte, sul, leste e oeste, o universo tem três, você pode subir e descer também. E, essencialmente, a geometria dele é meio plana, ou seja, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, e se a gente viajar para um lado ou para o outro, a gente vai, eventualmente, continuar e não vai chegar nunca de volta no ponto em que a gente saiu. Se o universo fosse uma esfera, você saía de um canto, viajava, viajava, e ia chegar de volta onde você partiu, como é o caso da Terra. Você faz uma viagem de circunnavegação da Terra, significa isso. Você faz uma viagem em torno dessa esfera. O universo não é assim. O universo, aparentemente, pelo tudo que a gente vê hoje, ele é um universo plano. então, ele não tem fim. Mas, por outro lado, podem existir outros universos em torno do nosso universo, que é um conceito meio estranho, eu entendo. Quando você fala, pô, o universo é plano, mas ele não tem fim, como é que é isso? Pois é, é que, do ponto de vista da gente, ele é plano. Do ponto de vista global, ele tem um limite, e esse limite, então, permite com que existam, potencialmente, outros universos, além do nosso, consistindo do que a gente chama de um multiverso, em que cada um desses universos tem propriedades diferentes. Mas a gente vai tocar nessa questão do universo finito ou não finito e do multiverso numa outra aula. Eu acho que, para hoje, está bom, né? Eu quero só reforçar o ponto de que existe, então, esse limite do universo observável. A gente chama disso de um horizonte cósmico. É meio como se a gente fosse um peixe dentro de um aquário. e a gente só pudesse enxergar até uma determinada direção, mas não quer dizer que o mundo acabe ali, ele continua, né? E a mesma coisa acontece com a gente. A gente só pode observar o universo dentro desse horizonte cósmico. É isso, pessoal. Como sempre, se vocês quiserem saber mais, olhem no meu website, olhem meus livros, comprem meus livros, e lembrem-se que, logo agora, em seguida, a gente vai ter a nossa sessão ao vivo de perguntas e respostas, ok? Então, até breve. e a gente vai se falando daqui a pouco, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. e aí e aí e aí E aí E aí